Sair da vaga Tem carro de um lado, carro do outro Ligo o carro, sinalizo Tem que olhar muito o retrovisor Sara, tenta mostrar os dois carros aqui na frente Aí eu faço o que? Eu vou virando o meu volante Aqui, ó, esse daqui também Eu vou virando o meu volante E tentando encostar a quina do meu capô no lado esquerdo Que é o lado que eu vou sair da vaga Ao máximo que eu posso do carro que está do meu lado Ó Eu vou encostando Só defendendo para não bater Você vê que vai bater em direita Olha muito para trás Porque tem carro lá atrás Olha lá, o segredo é esse, ó Quina do capô A seta desarmou? Arma de novo Olhando muito para trás Porque tem carro de todo lado Tem um amarelo atrás de mim E tem um do ladinho aqui Ó, calma Muita calma nessa hora Sinaliza Gira todo o volante Para sair Parece que vai bater Mas não vai não Só está encostando Ó Pronto, gente Saímos da vaga Sinaliza Porque vai sair Dá uma paradinha Porque tem um cruzamento E vou embora Tranquilo De boa Como vocês percebem Esse é o tipo de manobra Que tem que ter só Calma Completo controle de pedais do carro E de volante Que tem que ter só